I don't want to sing a song to you, baby You know, the place is burning down Tem pessoas que realmente estão procurando ali no Facebook ou em qualquer outra rede social Informação Informação sobre parentes e amigos que estão lá E vem você imbecilmente, vai e fica marcando o que está seguro Ah, para tirar a onda E de novo, porque teve a primeira vez o terremoto Primeiro terremoto, teve esse aplicativo e de novo teve mais pessoas fazendo isso E agora teve mais terremoto e as pessoas de novo estão fazendo isso Não fica marcando o que está seguro Não seja babaca, não seja imbecil Aquilo ali salva vidas e você está dificultando o trabalho deles Tá, filha da puta Filha da puta É galera, não sejam babacas Vamos lá, teste número 40 mil Para ver se esta bosta vai sair do Brasil Não, mas eu não vou ainda não Mas eu gostaria Vamos lá, carinha do gorro Eu vou atrás de você Vem, vem, carinha do gorro Vem, vem, carinha do gorro Vem, vai, carinha do gorro Ah, meu Deus do céu Carinha do gorro, volta aí Me ajuda, carinha do gorro Cadê o cara Cadê o cara, carinha do gorro, porra Volta, carinha do gorro, filho da puta Olha o carinha do Olha o jacaré ali, ó Você quer ver a da gente? Nossa, não 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 quer ver a da gente? Que bem, cara, cara, porra, merda Ai, que travadeira Ai, que travadeira do caralho Nossa senhora Me dê a mão Me tira deste bugadão Sai daí, carinha Ah, carinha, mentiroso Filho da puta Dessa no recolhozão Quem sobreviveu Ah, sorteira que eu nasci hoje Ah, agora tu não escapa não Cuidado Olha o cara bugadão, velho Olha o cara bugadão, velho Nossa, eu tô tirando Eu tô tirando tudo errado Velho, tô matando Eu tô tirando tudo errado Tudo Que carinha da Ai, dá, ai, dá Ai, dá Filho do caralho Toma Toma Toma, lixo Ah, recolha que eu tô lagadão aqui Tá travando Cadê o, cadê o, cadê o, cadê o, cadê o, cadê o jacaré O jacaré me fudeu Ah, vem cá Um gato de merda Tá, velho Flush, filho da puta Por isso que eu não gosto de tu, pv, é do caralho Ah, velho O jacaré Esse cara aqui é ruim Esse cara é ruim Nossa Que coisa Ai, ai Não, pior não Ah, velho E é uma outra ali Isso que dá tirar porra daqui Nesse jogo Fica só os Passafone que pega o Claymore Gente, parece que é doente e tal, velho Puta que pariu Passafone que passa Agora viciou na porra da Claymore E essa travadinha aí Como é que mata essa travadinha aí Ainda bem que o Neguinho morreu E aí Ah, Neguinho Tu é muito sortuda, Neguinho Ai, que tequinha de sorte E esse cara também Ai, velho Como é que eu vou jogar esse campeonato Puta que pariu Ou o jogo filho da puta Tem que ser o LA O LA é muito travado, galera De lag Tá vendo isso aqui Esse lag todo É porque eu tô jogando em Um monte de janela Esse jogo não presta Pra jogar em bola Tudo horrível Tem tanta coisa que tem Ai, meu Deus Lá, sua Os caras estão tomando Ó, ó Ó Eu tô plantando o Claymore, ó Vem cá Vem cá Tu gosta de plantar o Claymore? Eu gosto de executar Tu gosta de plantar o Claymore? Eu gosto de executar Vai, planta aí Mas só que eu sou sacana O Claymore vai pra casa do caralho 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 Ah, esses cara é muito ruim, galera. Vamos pv ali, gente. Flush, caralho, desse oito barracinho. Vamos pv, caralho. A CIDADE NO BRASIL